Boa tarde galera, estamos aqui na Serra do Cafezal, cidade de, cidadão né, município de Miracatu, São Paulo, BR-116, sentido São Paulo, sentido Norte. Estamos subindo na Serra aí, é um movimento bastante grande ali, caminhão descendo, o pessoal que subiu no domingo já descarregou pela região de São Paulo, outros lugares, estão descendo aí. Hoje em dia, 28 de outubro de 2014, são 17 horas praticamente, 27 graus, tá, dia bem gostoso, bom de viajar, tranquilão, bastante movimento, tem as obras aí na Serra aí. Vai aí, ó o cara pendurado na porta lá, ai, é um jumento mesmo. O cara descendo o outro agarrado, no estribo do caminhão, sei lá o que a gente tá pegando carona, que porra, né. Aí ó, vamos dando uma olhada, aí vocês conhecem, algum conhecido de vocês aí descendo aí, ó. Vamos na subida aí, as obras já estão meio adiantadas aí, ali a parte de baixo do passeio ali tá, é um movimento grande ali de guindaste, muito mais. Arrumei um, uma almofadinha por cinta aqui, pô. O meu amigo, o Wolf, nadando lá, não tá me enchendo mais o saco, mas aí não tá 100% não, vou ter que dar um, achar uma costureira aí na estrada aí. Quem conhece alguma costureira aí, né, na estrada aí, que tem uma máquina de fazer um esqueminha aqui. Eu quero comprar um pedaço de tecido de cetim, ou seda, né, que ele é bem vaciozinho, bem fofo, bem lisinho, e vou encapar essa capinha que eu comprei aqui no Carrefour. Não lembro o que foi que me indicou aí o dia que eu falei, disseram que tinha no Carrefour, eu fui lá e achei, viu. Ela é em duas partes, mas eu quero emendar ela, encapar ela com um cetim, ou seda, pra que ele fique bem lisinho, pra não ficar pegando aqui assim, nessa parte desse poço. E, cara, um pouquinho, você andar, o cinto assim, não é nada, você andar 12 horas, é necessário, é óbvio, né, isso aí não tem nem o que contestar. Mas você andar 12 horas, com esse negócio que esfregando aqui no pescoço, olha, é, é bravo. Então, o que é que tem? Um jeito é você achar uma forma de adaptar, pra que fique confortável aqui no peitoral, pra que não fique te incomodando, né, o tempo todo. Estão olhando aí essa experiência, algum conhecido aí, ó, só descendo aí. Esse aqui tá muito barulhinho, aí, agora dá de ver melhor, ouvir melhor. Estava ouvindo umas modas de viola aí, eu gosto de escutar as modas de viola aí. Só que, o problema no Facebook não dá pra você pôr som no vídeo. As vezes se composta um ou outro passa, mas as vezes eles caem no filtro do Facebook lá, e se tiver alguma, alguma música, eles bloqueiam você. Se fizeram isso duas vezes comigo. Deixa eu dar um, dá um chega pra lá, né, se dá um pouso aí. Vou botar uma pressãozinha aqui. Ó, mais um guindasso descendo ali, ó, provavelmente vai ali pra obra ali. Tá esquisitão, né, Carol? Olha o arco, olha o arco, olha a passadura. Vou ser nervoso, hein. Esse pneu, não sei que arco que tem, você imagina, não é grande, hein. Vou sair daqui, pra direita, que é meu lugar. Pessoal da Seca subindo ali com a bobina. Meus amigos meus lá na Seca, lá, ó, o Elias Carvalho, mora lá em São Francisco, Santa Catarina. Próximo do Porto, lá, trabalha nessa empresa ali, que tá na frente ali, ó, com a bobina. Bora. Só deixam aqui os carros Caminhões Carga de Alto valor Normalmente os caras Um acidente Não, pista Jogar pra cá pra poder Tá na esquerda, tá na direita Agora tá O cara quebrou ali, viu, na subida O cara do ônibus atrás de mim Ele viu o negócio e eu cheguei em cima Jacarezão Não, aquele jacaré que passou por mim lá Que eu falei que tava Tava bonitão Ferveu, abriu a boca ali Lembra do outro vídeo que eu fiz lá Um vídeo aí que eu fiz Que ele passou lá, rapazinho Até falei, ó, jacarézão nervoso aí Tô agarrado ali na subida ali O cara tá jogando água nilo lá Pra ver se ele tá Mata-se dentro do bicho O caminhão é esse mesmo, galera Pode A qualquer momento você pode ficar Na estrada A serra Ela exige o máximo do veículo Do caminhão Tudo que o veículo tem Que ele tem que ser usado Ele vai exigir na serra Portanto Você tem que dirigir muito suave Não forçar demais o veículo Dirigir bem tranquilão Deixar o veículo subir O turbo compressor no meio Ele vem tranquilão Não pode forçar Porque você Principalmente os veículos Mais antigos, né Então Mais sujeito a quebra Que você pode notar Que Que na serra Sempre você vai encontrar Caminhões quebrados Porque o pessoal Às vezes é Força muito Força muito E daí dá Dá problema Pode quebrar Maquinona aí Deixa eu ver Um 520 De potência Pesado Deve estar com 55 toneladas De carga Tá dando sinal Que tem mais um quebrado Poxa, é brabo É o óleo Um pedaço de peça Isso aí foi feio Pra ver uns pedaço De enrolamento Peça Mielo Que é lá no meio Da pista Não foi muito fraco Não Isso aí vai Vai se atrasar Companheirada aí O pessoal me conhece Não é um dos piscos que não Galera Não tem galera Que me conhece Na estrada aí Então Já conhece o meu caminhão Vou fazer com o pergadorno Esse gargalo aqui É complicado Viu pessoal Porque ela vem duas pistas De lá Ela chega aqui Ela funila Fica uma pista só Daí forma Essa fila enorme Aqui por causa Desse gargalo ali É uma das Das partes Que mais congestiona Aqui na Serra do Café Olha esse gargalo aí Olha que bonitão Ali Viu só Olha mais outra Que é nervoso Carregar Carro Carro Está em stock Carro Olha Bonito Os caminhões Carreirão Mais um adorno Aí Teixeirinha Perda firma Então aí Forma esse gargalo Olha a filhinha Agora esse pedaço Que eu estou